Eeeeee! E aí galera, como tá falando? E bem vindos a mais um episódio de Slime Rancher, a série onde nós pegamos lindas e fofinhas criaturinhas felizes, enfiamos elas em gaiolas pequenas e enchemos de comida pra gente vender o seu cocô. Espero que vocês tenham gostado da minha intro e estejam gostando da série. Eu sei que é uma das... é uma das? Não, é a série que mais está sendo assistida no canal. Não sei se é por causa da minha personalidade magnética Ou se realmente é porque vocês gostam do jogo mesmo E não tem nada a ver com a minha linda e maravilhosa pessoa Bom, o que nós vamos fazer? Na verdade, o que eu pretendo fazer? Eu tenho algumas coisas que eu preciso Uma delas é abrir esse lado aqui pra ter mais espaço pra construir coisa E o jogo travou Por que o jogo travou? Só Deus sabe Bom, voltou Overgrowth Vamos comprar, vamos ver o que tem pra cá Eu quero mais espaço pra eu construir coisa aí em específico Tem galinhas aqui? Isso é normal ou tá bugado? Que legal, tá cheio de galinha aqui Eu acho que eu vou usar esse espaço Não sei pra que que eu vou usar esse espaço Eu sei que tá cheio de galinha E eu vou precisar dessas galinhas Vem cá galinha Uh Por que que ela não entra no meu tubinho? Vem cá Tá difícil, hein Eu não sei se é normal essa área tá cheia de galinha Mas é o que aconteceu E eu vou usar essas galinhas Eu não sei se vocês já devem saber porque Ah, meu Deus, tá travando O que que foi isso? Minha tela ficou preta e eu não sei por que Bom Não sei por que a tela ficou preta Eu fui obrigado a fechar o jogo Mas por sorte ele salvou sozinho Como eu ia dizendo Ó, ele tem árvore aqui Será que elas Será que nasce alguma coisa nessas árvores? Como eu ia dizendo Eu tenho algumas coisas que eu preciso fazer E uma delas É alimentar Olha, tem coisa nascendo ali É alimentar um tab slime gigante Que tem pra lá Porque embaixo dele tem um teleporter Pra voltar pra cá Tem gente que vive me falando isso nos vídeos E isso na verdade é uma coisa que Eu queria falar com vocês Ah Eu sei que tem gente que quer Me ajudar Eu vou trocar isso daqui Ao invés de ser Um curral Eu vou transformar em outra coisa Eu vou transformar num silo Só que eu preciso de mais dinheiro É Vocês estão com fome? Oh, tadinho Tem aquele ali que tá quase morrendo de fome Fome aí, caramba Olha o tanto de galinha Eles não estão muito afim de comer não Eu não tenho um coletor aqui? Tenho É chato esse negócio De que ele demora Pra Pra vir as coisas Pra que eu quero um silo? Pra eu guardar a comida Porque tá vendo que tá sobrando comida? E eventualmente Eu vou precisar dela Ok Vocês estão felizes Top Uai Ah, aquele ali já tá com a barriga cheia Bom, vocês estão alimentados Vocês também Esse aqui já sugou As coisas Já Deixa eu vender Eu vou fazer um silo Pra Guardar a comida De novo Por que que ele tá saindo Da tela Do slime Rancher Sozinho Eu não faço a menor ideia Do porque que isso tá acontecendo Mas é como se ele estivesse dando Alt e Tab Sozinho Sabe O jogo fica fechando Sozinho Eu faço absolutamente nada E ele Fecha Na verdade ele não fecha Ele dá como se Mudasse de janela Ok E aqui eu posso guardar só uma coisa? Ou eu posso aumentar ele pra guardar coisas diferentes? Ah, dá pra guardar até quatro coisas diferentes Vamos guardar as mangas aqui E eu preciso juntar dinheiro Vamos ver se tem Plorts pra cá Plorts Eu tô com medo desse jogo continuar cortando E eu não posso fazer nada a respeito disso Vocês estão cheios Você também tá cheio E esses aqui Eles explodiram Mas estão felizes Tá todo mundo bem Eu tenho uma dúvida Essa galinha Brighter Consegue colocar Ovo Se tiver com Um rostro normal Ou tem que ter um rostro Da espécie dela Bom, não sei Vamos dar uma passeada Vamos lá Eu vou colocar o contador aqui Esqueci de colocar o contador de tempo Pro vídeo ter só 20 minutos 20 minutos iniciar Pronto Desculpa ficar parado uns segundos aí Mas vocês sobrevivem Vamos ver se a gente acha então Deixa eu terminar de guardar isso aqui Plop, 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 plop Plorts e plorts e mais plorts Eu não lembro O que eu ganho com isso Eu ganho Stony Han 3 rostro E Heartbeat Stony Han é até uma boa ideia Mas O duro desses aqui Que estão no chão É que eles acabam estragando Quanto tempo isso aqui vai durar 33 minutos Alguém ainda está com fome aí? Não, eles ainda estão cheios de fruta aí dentro Ouch, 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 ouch Ok, vamos lá Vamos achar o Tab Slime gordinho É que tem uma coisa Eu não sei se vocês sabem Algumas pessoas já comentaram isso Mas eu não sei se todo mundo sabe Tem 3 tipos de Slime O Slime normal O Slime largo Que é aqueles grandões que eu tenho lá no rancho E o Slime gordo Que são aqueles Slimes gigantes E você precisa Esses Slimes gigantes Você precisa dar muita comida Do tipo que ele come Para ele explodir E ele te dá alguns Algumas recompensas Ouch O negócio que eu não lembro Onde que estava O Slime O Tab Slime gordo Aquele Falou no bichinho Ele apareceu Toma Come isso aí Eu vou ter que dar muita galinha Para você E não fala Se ele já está Perto de ficar cheio Ele tem um teleporter Aqui embaixo Vamos pegar mais galinha Eu não sei se é qualquer tipo de comida Mas se eu não me engano É só o tipo de comida Que ele come Então eu preciso Da galinha mesmo O que é isso Um pintinho feio Galinha Ah eles foram e comeram Todas as galinhas Que tinham aqui Porcaria viu Olha o que tem aqui em cima Uh Ah aqui Aqui é aquele lugar Que tem os Slimes bravos Não é É Por que eles são bravos Por que os Slimes daqui São bravos Eles são estranhos Vem cá galinha O que acontece Se eu dou alguma comida Para eles Aquele está feliz Ah eles ficam felizes Se eu alimento eles Que estranho Bom vamos voltar lá Pro Opa Tar 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 Você vai embora Cadê o Tar Cadê o Tar Ah Volta aqui Volta aqui Ah Uh Vai pro mar Tem mais um ali Uh Tchau Tar Maldito Ah Ele se suicidou Por que Você fez isso Vamos alimentar você Vai Ah Tá demorando demais Vou ter que voltar aqui Fazer isso depois Agora Nós precisamos de dinheiro É Vou ter que voltar pra casa Esse caminho todo andando Eu tô sem energia Podia ter mais upgrades né Depois daqueles primeiros Que a gente faz Podia ter mais ainda Vamos pegar esses Flores rosa Que eventualmente Pode ser que a gente Precisa deles Tchau Pintinho Opa Só dinheiro E uma galinha stone É Tá complicado Engraçado Engraçado as frutas Em volta da árvore Estão formando um círculo Um círculo Compreto Vamos pegar esse monte de plort Pra gente vender Na verdade Na verdade Eu acho que ainda Dá tempo De eu Cumprir A A quest Aquela missão Que tá Aparecendo pra mim No rancho Quase lá Quase em casa Falta um pouco Eu fico na dúvida Sempre Se vocês preferem assistir Tudo Ou se preferem cortar Porque tipo Se eu pergunto isso Em vídeo Tem gente que fala Pra eu cortar Tem gente que fala Pra eu manter Então eu não sei o que fazer Tá Ele precisa de dois desse Um desse Ah E aí vai precisar De dois do fósfor O fósfor Se eu não me engano Já tem ali Eles tem os plortions Eu só não sei se tá aqui Pra eu pegar Ah Agora vamos lá Agora minha fazenda Foi invadida Por galinhas Eu tô vendendo Porque o preço Tá alto do plort Tá vendo Tá valendo 12 Geralmente não vale Quase nada Esse trem Agora vamos adicionar Storage Que aí a gente vai guardar Kilberry Eu tô pretendendo Guardar De início Pelo menos Só as comidas Favoritas Sabe Stoney hand Com você Eu acho que vou pegar Essas aqui Todas E vou dar Pro Pra aquele tab Gordo Que tá pra lá Vamos ver se tem Plorts Aqui Eu sei que é bom Guardar os plorts Também no silo Pra quando eles Estiverem valendo Mais dinheiro Mas como eu tô Numa espécie De emergência Aqui É melhor eu já vender Tudo que eu tenho Pô Mais manga E ele tá em alta Também Tá valendo 17 Vai lá Vai dar Mão de dinheiro Eu acho Eu suspeito Que vai dar Mão de dinheiro 497 Não é o suficiente Nem pra eu comprar Mais um espaço Ali do Do bagulho De armazenagem Deixa eu pegar Umas heartbeats Aqui Eu tô com o negócio Cheio As cenouras Quem que come vegetal São vocês? Come aí Depois eu vou dar Heartbeat Vamos pegar algumas mangas Um Dois Só dois O resto fica aí Vamos ver como é Que tá aqui dentro Este slime Essa galinha Tá botando ovo? Tá Tá faltando uma galinha Tinha duas Ah não Ali outra Aqueles ali Tão com fome Vocês Tão com fome? E ainda Tá com fome Me perguntaram Por que que eu não Fundi esse daqui Com aqueles lá Ainda Ah Nem eu tenho certeza Acho que então Vou começar a fazer Exatamente isso Toma Ouch Toma Tá todo mundo com fome Esses aqui Tão demorando muito Pra botar ovo Eu não comprei A melhoria lá Vem cá Vem cá Toma aí Acho que vou ter que Sacrificar essas galinhas Aqui Porque Eles estão com fome Tem que tomar cuidado Pra nenhum deles Explodir em mim Opa Opa Ai Eu preciso trazer mais galinha Porque Ele tá com fome Ele vai acabar me explodindo Vamos lá Vamos pegar mais galinha Porque tá Tá complicada A vida aqui Vamos ver como é que tá O preço das coisas Aqui Tá tudo com preço Mais baixo Putz Mas esse é o que tá Mas eu vou vender De qualquer forma Porque eu preciso do dinheiro E eu vou pegar Umas galinhas daqui Aqui um galo Que eu não preciso De dois galos Só um galo Tá bom Esse monte de heartbeat Espalhado Você vem pra cá Vocês ainda estão com fome? Meu Deus do céu Vocês são Insaciáveis Vocês três estão de boa Também Eu deixei um monte De comida aí Bom Vamos lá alimentar Aqueles slimes de lava Que eu tô com medo De eles terminarem De Explodir Me disseram Eu não tenho certeza Se é Verdade Mas Parece que Se um slime Fica com fome demais Por tempo demais Ele Vira um tar Bom Vamos dormir Não tem razão De eu ficar acordado Durante o dia Agora E quem sabe Pela manhã Eu terei uma Boa surpresa Apesar de já serem Quatro da manhã Opa Quem mandou você sair? Vocês nem estão com fome Pra ficar fugindo Eu vou colocar uma Daquelas coisinhas em cima Out of Airnet Dessa Pronto Vocês não vão sair mais E aqui Vou pegar mais um Storage Aqui o que eu vou guardar Dessa vez Vou guardar os Heartbeats Depois eu vou fazer Um outro desse Um outro silo Pra guardar Plorts Eu pretendo Eu sei que isso é uma Ideia idiota Porque eu já gastei Tanto dinheiro aqui na frente Tirar esses Corrais daqui E mudar pra outro lugar Eu tô achando Que não vai dar nem Tempo E nem vai fazer sentido Eu ir dormir agora Pelo jeito não mesmo Eu tô achando Que nesse jogo Eu não vou dormir nunca mais Vamos ver aqui Então Vocês Tem Plorts Pra mim Aqui também Tem um monte De Plorts Porque me deixa Bastante feliz Porque vai me dar Bastante dinheiro Ah Eu tô perdido Agora Eu tenho Muito desse azul Cara Seria uma boa Ideia Um deles Eu tirar o azul Eu não sou Muito esperto Eu posso jogar Os azuis Propriamente ditos Fora E usar esse espaço Aqui Pra fazer uma mistura De fósforo Com tab Ou é melhor Usar outro tipo De slime Todos eles são azuis Olha o tanto De plort azul Que eu tô produzindo Eu não preciso De tudo isso Mas eu vou vender Mesmo assim Beleza Eu tenho o suficiente Pra fazer outro silo E eu acho Que eu vou fazer Deixa eu ver Aqui Porque aquele espaço Lá eu ainda Não vou começar A usar Eu queria fazer Um silo Lá mesmo Ou lá no meio O único espaço Que eu deixei livre É ali Meu Deus do céu Eles estão Fazendo a festa Aqui O negócio é que Assim A partir do momento Que eu misturo Slimes Eu não tenho Por que ter Da espécie Deles sozinho Tipo Eu não tenho Por que mais Ter Esses slimes Aqui Porque Eles Já tem Esses aqui Já produzem mel Mel E lava Então não sei Olha você Produzindo água Fica aí E é muito difícil Achar esse Puddle Slime Viu Eu queria ter Mais espaços Aqui Eu sei que No roadmap Que tem No site Eles falam Que vão aumentar Esse espaço Vão colocar mais coisas E realmente Tá precisando Eu podia usar Esse lugar Aqui Pra plantar Coisas E usar Pra lá Pra fazer silo Por enquanto Eu vou fazer Um silo Aqui Não tem por que Eu fazer silo Aqui Eu quero fazer Um silo Pra guardar Porte Mas Vida Complicada Eu não sei O que fazer Vamos fazer o seguinte Vamos vender tudo Que a gente tem Aqui Depois a gente Pensa nas consequências Vamos caçar Galinha Porque as que a gente Tem aqui São poucas E vamos lá Depois de eu Coletar As coisas Aqui Pra guardar No meu silo A gente vai pegar Galinha E levar Lá Naquele Tab Slime Gordo Esse espaço Tá guardando Beach Heartbeat E eu preciso Das mangas Aqui Pra guardar Vem pra cá Vem pro papai Vocês tão curtindo Essa série Vocês acham Que eu devia fazer Alguma coisa Pra melhorar O que vocês Pensam Eu sei que tem Um bocado de gente Assistindo Mas nem sempre Isso quer dizer Que as pessoas Estão gostando Eu sei que o tempo De visualização médio Também É menos de 10 minutos Então Quem assiste Não assiste o vídeo inteiro Então provavelmente Vocês nem devem Tá vendo Essa parte aqui Galinhas Eu quero as galinhas O duro É que não dá Nem tempo De eu pegar as galinhas Que eles vão E comem tudo Meu Deus Que que é isso Eu já põe Desilugar antes Vem as galinhas Olha os tab Ficando grande Ei meu Deus Ainda tem uma galinha Viva aqui Não tô vendo Nenhuma Tá fazendo barulho Mas eu não tô vendo Nenhuma galinha Uó Pintinho Pintinho Não quero Eu quero galinha Tem que dar Muita comida Pros gordos É tipo 150 Do tipo de comida Que eles comem Se eu não me engano É isso Opa Vai embora Ninguém que te quer Aqui E se eu não me engano Também o gordo Ele não aceita Nenhum Plort Começou a tocar música Mas o tar Que tinha aqui Eu já mandei embora Ok tem galinhas ali em cima Mais um tar Meu Deus Vai embora Coisa chata Galinhas 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 Ah Essa galinha é velha Coitada Teve gente que confundiu Falou pra mim Que a Stoney Hand É a galinha velha Que não bota mais ovo Não É essa daqui Que é a galinha velha Que não bota mais ovo A Elder A Stoney É só uma galinha cinza Que É a comida favorita Dos Tab Oh meu Deus Eles já comeram tudo Au Esse que é o problema Ah Você não consegue Pegar muita coisa Fora da sua Seu rancho Toma uma galinha Explode bicho Ele ainda não tá cheio Vou surtar Vamos ver se ele come isso Não Isso Também não Viu Ele não come plort Ai não tem Oh meu Deus do céu Não Não você não Tchau Caramba E não tem mais galinhas Eu não vou conseguir Esse Tab Gordo Tão cedo E Vamos ver pra cá Essa parte aqui Tinha galinha É a parte dos Slimes bravos Eles estão fazendo barulho estranho Vamos pegar vocês Que vocês são O tipo de galinha Favorito Do gordo Out 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 Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Eu não fico aqui Eles realmente não gostam de mim E olha Tem coisa pra lá Mas pra ir pra lá Eu vou ter que passar Pelos Slimes Bravos O que que é pra cá Eita Falando que é perigoso Pra lá É realmente é O que que é isso aqui O que que é isso aqui Olha Um Phosphor Slime Gordo Ok Eu vou ter que juntar Muita fruta Então Pra dar pra ele E eu vou ter problema Pra sair daqui Eu acho É porque eu não quero Passar por lá Que eles vão continuar Me batendo E o tempo do vídeo Já deu Eu só vou Tentar alimentar Um pouco mais Aquele Tab Gordo E a gente vai voltar Pra casa E eu vou terminar O vídeo Toma Gordo Explodiu Uh Tanto de Tab Vamos ver o que tem aqui Cenoura Um galo Não Ok Foi um erro Ter deixado os Tab Vivos Eu tinha esquecido Que eles podiam fazer isso Caramba Aquele galo Era diferente Se eu não me engano Vamos pra casa Ae Tô em casa Bom Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo A gente se vê na próxima galera Falou